E aí, já assistiu essa série aqui, ó? Duvido que tu assistiu essa série aqui, ó. Tu já percebeu que na loja da meta agora tem essa opção nova aqui, ó? Clica aqui, ó. Clica aqui. Halloween tá chegando e tem um monte de coisa nova pra fazer, ó. Olha só. Parece que agora todo mundo tem um desse. Menos eu. Uau. Para, 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 para. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Saiu na sexta da semana passada uma série nova lá na Amazon Prime, chamada The Peripheral. E olha só que legal. Essa série é produzida pelos mesmos criadores daquela série Westworld e vai abordar temas como realidade virtual e inteligência artificial. A série vai contar com um elenco super legal e eles vão dar vida aos irmãos Flynn Fisher e Burton Fisher. A história se passa em 2032 e a trama começa quando os irmãos recebem uma encomenda misteriosa e aceitam a proposta de fazer uma espécie de review de um protótipo de headset novo. E aí, em vez de só experimentar mais uma simulação maluca, a Flynn vai se encontrar no meio de uma grande conspiração. E o resto, bom, sem spoilers, por favor. Olha só que bacana essa opção que agora aparece no app da meta. A função se chama Try Before You Buy. E você agora pode baixar uma espécie de avaliação gratuita. Ou seja, você vai poder experimentar os apps pagos sem pagar. Funciona assim. Você vai poder testar o app por um tempo, que pode ser entre 15 e 30 minutos. E a contagem começa no momento que você abre o app pela primeira vez e pausa se você tirar o headset. Quando esse período de teste acaba, você não consegue mais acessar o app. Porém, se você comprar, todo o seu progresso vai estar lá. Se você quiser muito aproveitar o Halloween na realidade virtual, o canal de notícias UploadVR preparou uma lista com 10 mundos no VRChat para você visitar e levar uns sustos por lá. Lembrando que você também pode conferir o que vai rolar lá no Rack Room, no Outspace VR, entre outros. Ainda sobre o Halloween, vale lembrar que a loja da Meta está oferecendo desconto em vários games para você aproveitar o seu 31 de outubro da maneira mais resultadora possível. Outra coisa bem legal que aconteceu essa semana foi esse update do VRChat, que vai permitir que o aplicativo explore mais as funções de hand tracking dentro do aplicativo. Nessa terça 25 de outubro, começaram a chegar as primeiras encomendas do novo Quest Pro, o headset de 1.500 dólares que além de realidade virtual, te permite experimentar também realidade mista. E por enquanto só nos resta acompanhar as várias reviews que vão sair e sonhar com um dia talvez poder experimentar um desses. E até lá você vai jogando um Walking Dead, baixa lá uma avaliação grátis em algum app, ou vai dar uma conferida no The Peripheral. É isso aí, bye. E aí E aí E aí E aí E aí